O tema desse vídeo é uma polêmica entre os eletricistas. Será que utilizar cabo de bitola maior vai te fazer economizar energia? Existe mais um ponto de vista que faz com que alguns profissionais argumentem que sim e outros profissionais argumentem que não. Até mesmo os leigos no assunto costumam dar palpites também. Mas a verdade é uma só e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que sim, utilizar cabo mais grosso vai te fazer economizar energia. Mas peço para que assista esse vídeo até o final, para não pegar nenhuma ideia pela metade e acabar optando por uma solução que não seja a ideal. Antes de prosseguir, gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. E também peço para que deixe seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo para cá. Analisando de forma mais superficial, alguém pode falar que é impossível um condutor gerar economia de energia, já que quem define o consumo é a carga. E a grosso modo é isso mesmo, é a carga quem define o consumo de energia. Mas é preciso lembrar que em série com a carga, tem os condutores que fazem a alimentação dela. Esses condutores apresentam uma certa resistência e ela vai acabar influenciando também. Eu vou usar como exemplo uma carga resistiva porque vai ficar mais fácil de entender. Pode ser uma chaleira elétrica. Se ela tem 1100 watts de potência com tensão de 220 volts, já dá para saber que a corrente é de 5 amperes. Mas o que eu quero saber nesse caso é a resistência. E para isso nem precisaria saber a corrente. A resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. A tensão é 220 volts, a potência é 1100 watts. Isso dá 44 ohms. Que é a mesma coisa que a tensão dividida pela corrente, 220 dividido por 5, dá 44 ohms também. Então vamos lá. Se eu tenho uma carga com 44 ohms, ela vai ter 110 watts de potência, considerando a tensão de 220 volts. A potência não é fixa, ela vai variar de acordo com a tensão. Essa potência aqui é a potência nominal, isso recebendo a tensão nominal. Se eu aplicar uma tensão menor nessa resistência dessa chaleira, que vai aquecer a água, então se eu aplicar uma tensão menor, eu vou ter uma potência menor também, porque a resistência sim, ela é fixa. Resistência é fixa, potência varia de acordo com a tensão. Tensão nominal, potência nominal. Como esses cabos aqui apresentam uma certa resistência, eles vão causar uma certa queda de tensão. Se aqui eu tenho 220, aqui na carga eu vou ter 220, menos o valor de tensão que ficar nesses cabos. Vamos supor que aqui nesse cabo vai ficar 10 volts, uma queda de tensão bem considerável. Aqui também 10 volts, então aqui na carga nós vamos ter o que sobrar da tensão da fonte. Se aqui é 220, ficou 10, ficou 10, vai sobrar 200 volts. Nesse caso, 220 eu coloquei aqui, na verdade é 200, vai ficar 200 volts. Então nesse caso, a potência dessa chaleira elétrica não vai ser mais 1.100 watts, porque 1.100 é recebendo 220 volts. Como ela vai receber só 200, então a potência vai ser menor. A nova potência pode ser usada utilizando a tensão ao quadrado, que é 200, poderia colocar aqui ao quadrado, ou 200 vezes 200, que vai dar no mesmo. Isso tudo dividido pela resistência, que é 44. E o resultado disso é 909 watts. Então considerando essa queda de tensão, eu vou ter uma potência nova, que é de 909 watts. Nesse caso, a potência diminuiu e a corrente vai diminuir também, porque eu tenho uma resistência maior do que a calculada originalmente no circuito aqui. Seria de 44 ohms, que seria só a da carga, porém como eu tenho a resistência dos cabos também, a resistência aumenta, a corrente diminui. Então a corrente diminuindo, eu consigo calcular ela sem mesmo ter o valor dessas resistências aqui, porque eu sei qual que é a corrente aqui na carga. Se eu sei a corrente na carga, eu sei também a corrente como um circuito sério, eu sei a corrente no circuito todo. E essa corrente é a tensão, que é 200 nesse caso, não é mais 220, é 200, dividido pela resistência, que é 44. Isso dá 4,5 amperes. Mas se a potência é menor, a corrente também é menor, dá para concluir que o consumo também é menor. Nesse caso, a queda de tensão que está acontecendo nesses cabos aqui, ela está gerando uma economia de energia. Analisando de forma instantânea, sim, nesse momento específico aqui, que a gente está analisando, está consumindo menos. Mas na prática, a chaleira com 909 watts vai demorar mais tempo para aquecer a água do que uma chaleira de 1.100 watts. Nessa configuração aqui, considerando a queda de tensão, ela consome menos, mas demora mais tempo para realizar o mesmo trabalho, que é ferver a água. E é no trabalho que nós devemos focar. Aqui está uma das duas chaves para resolver esse problema. Chaleiras de potências diferentes vão consumir uma quantidade de energia muito parecida para realizar o mesmo trabalho, independente da velocidade. Isso, lógico, desconsiderando que algumas podem ser um pouco mais eficientes que a outra. Mas, de modo geral, chaleiras de potências diferentes consomem quantidades de energia muito parecidas, apesar do tempo ser diferente. Mas, no caso específico desse circuito, não é só uma chaleira de 909 watts. É uma chaleira, que é aqui a nossa carga, e dois condutores que estão se comportando aqui como cargas em série também. Nós temos uma certa resistência aqui e aqui. E parece que são três condutores, são três cargas, na verdade, em série. A segunda chave para resolver esse problema, além de focar no trabalho, é uma questão que eu já vou dizer. Mas antes eu só gostaria de pedir para que deixe seu like, caso esteja gostando desse vídeo, para que nós possamos continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. A segunda chave é o desperdício. A queda de tensão não é indesejada somente pela queda de tensão em si, nesse caso 10 volts em cada um dos cabos. Ela acontece porque parte da energia que deveria estar indo para a carga está gerando calor. E esse calor poderia estar esquentando a água, mas ele está sendo dissipado aqui nos cabos e sendo jogado no lixo. Tem um vídeo aqui do canal onde eu demonstro a queda de tensão na prática. Eu vou deixar um card aqui na tela para quem desejar assistir. Tem um outro também, um pouco mais antigo, onde eu falo de maneira mais técnica, ensinando como resolver problemas relacionados à queda de tensão. Sem mesmo precisar trocar os cabos em alguns casos. Eu vou deixar o card aqui dele também. E voltando para a nossa questão aqui, deu para perceber que a queda de tensão está fazendo com que haja um desperdício de energia, que é esse calor aqui nos condutores. Esse desperdício que vai fazer gastar mais energia. Nesse circuito, essa energia é de 10 volts, que é a tensão, vezes 4,5, que é a corrente que está circulando por eles, que é igual a 45 watts. Então eu tenho 45 watts em um condutor, 45 watts em outro condutor, então o total aqui são 90 watts sendo desperdiçados em forma de calor nesses dois condutores, enquanto eu aqueço a água nessa chaleira elétrica que é a nossa carga. Durante todo o tempo que essa chaleira fica ligada, são 90 watts que estão sendo desperdiçados. E como é uma das formas de diminuir a queda de tensão? Aumentando a bitola dos cabos. Aumentar a bitola dos cabos faz com que a queda de tensão seja menor e, consequentemente, o desperdício de energia seja menor também. A resistência desses condutores, ela varia de acordo com a seção dos cabos. Quanto mais grossos esses cabos, menos resistivos eles vão ser. Então, se eu aumentar a bitola do cabo, ele se torna menos resistível e a queda de tensão é menor. Um cabo de 10 milímetros quadrados, por exemplo, ele tem resistência menor do que um cabo com bitola de 6 milímetros quadrados, considerando que ambos têm o mesmo comprimento. Então, se eu trocar um cabo por outro maior, eu vou reduzir esse desperdício de energia aqui. Então, já que aumentando a bitola dos cabos, eu posso economizar energia e diminuir a conta de luz, eu vou calcular aqui rapidamente em quanto tempo esse investimento se paga. Um dos dispositivos que gera maior consumo dentro de uma residência é o chuveiro. Então, vamos realizar os cálculos considerando o circuito dele. Vamos considerar que a potência nominal dele seja 8 mil watts, mas é lógico que na maior parte do tempo ele não vai estar ajustado para entregar a potência máxima. Eu creio que fazendo a média durante todo o ano não passe de 5 mil watts. Então, aqui nós vamos considerar 5 mil watts. Vamos considerar também que o comprimento do circuito é de 8 metros. Isso do quadro de distribuição até o chuveiro. Vou apagar essa parte aqui para ficar melhor também, para ter um pouco mais de espaço. A nossa tensão vai ser de 220 volts e o cabo que vai ser utilizado é de 6 milímetros quadrados. Consultei aqui no catálogo de um fabricante a resistividade por quilômetro de um cabo aqui em específico. É possível calcular a resistividade do condutor, mas de acordo com algumas características do cobre utilizado, da temperatura ambiente nos ensaios, esse valor acaba variando um pouco. Nesse caso, considerando um cabo de 6 milímetros, que é o que nós estamos utilizando, a resistividade por quilômetro é de 3,7 ohms. Então, eu já posso dividir esse valor aqui por mil para saber qual é a resistividade por metro. Nesse caso, vai ser 0,037. Na verdade, tem mais um zero aqui. Assim. E isso, se eu multiplicar por 8 metros, eu vou saber exatamente qual é a resistência desse condutor. Nesse caso, cada um dos dois condutores que vai alimentar esse chuveiro vão ter resistência de 0,0296 ohms. Cada um deles vai ter essa resistência. A corrente desse circuito é a potência dividida pela tensão e isso dá 22,73 amperes. Então, o que se perde nos cabos é a resistência, que é 0,0296, vezes a corrente, que é 22,73 ao quadrado. E isso vai dar aproximadamente 15,29 watts. Isso em cada um dos condutores. Essa é a potência perdida em cada um dos condutores enquanto o chuveiro estiver ajustado para 5,000 watts, considerando todas essas características aqui desse circuito. Como tem dois condutores que estão alimentando, então, de 15 watts vai para 30,6 watts aproximadamente. 30,5 e alguma coisa, né? Eu vou apagar aqui para abrir um espaço e anotar o valor de 30,58 watts, que é o valor que se perde nos dois condutores, então, enquanto esse chuveiro estiver ligado e ajustado para 5,000 watts. Se nessa casa moram quatro pessoas e cada uma utiliza o chuveiro 15 minutos por dia, então, são quatro vezes 15, dá 60 minutos. 60 minutos é uma hora. Então, o chuveiro fica uma hora por dia ligado e esse desperdício aqui é de 30,58 watts. Se é durante uma hora, então, eu posso dizer que 30,58 é watt-hora. Se eu quiser saber em quilowatt-hora, eu preciso dividir por mil. Então, vai ficar 0,03058 quilo-watt-hora. Então, watt-hora é quando tem uma potência específica durante uma hora, eu tenho watt-hora. E, nesse caso, quilowatt-hora, eu divido por mil, porque eu tenho o valor, então, em quilowatt-hora, que é o valor, é a unidade de medida utilizada aqui para poder cobrar na fatura de energia elétrica. Esse valor aqui vezes 30 dias é igual a 0,9174 quilo-watt-hora. Então, esse é o valor desperdiçado por mês. Eu peguei o desperdício durante o dia, que é 30,58-watt-hora, transformei em quilowatt-hora e multipliquei por 30 para saber qual é o desperdício mensal. Considerando que eu quero diminuir esse desperdício e economizar energia, posso avaliar a possibilidade de utilizar um cabo de 10 milímetros. Até então, os cálculos foram feitos com cabo de 6, então, vou considerar um cabo de 10. O cabo de 10 apresenta uma resistência de 2,2 ohms por quilômetro. E, refazendo todas as contas com essa nova bitola, o desperdício mensal seria de 0,5455, também quilo-watt-hora. Esse aqui é o valor considerando o cabo de 10 milímetros. Então, se eu subtrair o desperdício do cabo de 6, que é 0,9174, subtrair por 0,5455, que é o desperdício do cabo considerando o cabo de 10, eu descubro a minha economia por mês. Então, o desperdício do cabo de 6 menos o desperdício do cabo de 10, eu vou descobrir a economia mensal, caso eu venha substituir esse cabo, que é de 0,03719. Ou seja, eu estou economizando menos de 1 kW por mês, então, se eu multiplicar isso aqui pelo valor do kW, por mais que esteja na pior condição mensal possível, atualmente estamos em 2022, mas mesmo nos piores meses, ainda a minha economia não chega nem a R$1. Concluindo, é completamente inviável trocar os cabos com o intuito de economizar energia. Existe sim uma economia, mas ela é tão pequena que ficaria inviável a troca, uma vez que demoraria muitos anos para se pagar. Nesse tempo, com certeza, a vida útil dos cabos já teria acabado, e aí eles precisariam ser substituídos novamente. Então, a troca dos cabos deve ocorrer quando eles estiverem aquecendo, ou quando a queda de tensão estiver muito grande, ou ainda quando se planejar um aumento da carga, mas não por economia de energia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nos permitir levar conhecimento para mais profissionais, e também se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações e ficar por dentro aqui das novidades. Tchau. Tchau. Tchau.